O governador Wilson Lima visitou hoje a TV em Tempo e concedeu entrevista ao programa Agora. O chefe do Executivo fez um balanço dos seis primeiros meses de administração. O principal assunto foram as dificuldades enfrentadas na área da saúde. O governador falou sobre a interiorização da administração dele, o plano Safra Amazonas, temas que prometem melhorar a economia nos municípios do interior. E não fugiu de temas delicados, como a paralisação de empresas de prestação de serviços médicos. O que é preciso deixar claro é que as empresas médicas, o relacionamento com elas é um relacionamento entre empresário e governo do Estado. E o empresário, no momento em que ele presta serviço para o governo do Estado, eles entendem que há todo um processo, há todo um trâmite nessa questão do pagamento. E é importante diferenciar servidor público de empresas médicas. São coisas distintas, são coisas diferentes. Até porque um recebe, tem uma relação de empregatícia com o governo do Estado, e empresas médicas não têm nenhuma relação nesse sentido. É relação de contratante e fornecedor de serviço. Nós estamos, nesse último caso, nesse último episódio que aconteceu, de empresas que ameaçam parar, já com um plano de contingência, para garantir que o cidadão continue tendo seu serviço. E hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que os serviços estão mantidos. Wilson Lima avaliou como positivo a realização do 18º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que aconteceu em Palmas, no Estado do Tocantins. O compromisso dos governadores com relação à reforma tributária, há um entendimento entre todos eles de que é importante manter a Zona Franca de Manaus, porque ela beneficia não só o Estado do Amazonas, mas também os Estados que fazem parte aqui da região norte, como Acre, Rondônia e Roraima. E também alguns assuntos que nós debatemos lá em torno do Fundo Amazônia, e da necessidade desse fundo estar cada vez mais próximo aqui da Amazônia. E, por fim, ele destacou também a situação financeira em que o Amazonas se encontra, bem como o esforço para manter os compromissos em dia. E o Ministério Público do Amazonas denunciou pela segunda vez o médico Júlio Adriano da Rocha Carvalho pelo crime de estupro. Mais quatro pacientes apresentaram queixa contra ele na delegacia. Gabriela Moreno tem mais informações. Essa é a segunda denúncia do Ministério Público do Amazonas contra o médico Júlio Adriano da Rocha Carvalho, de 33 anos, pelo crime de estupro. Dessa vez é contra quatro pacientes. Agora as acusações somam sete vítimas. A pena é de reclusão de seis a dez anos. A denúncia foi recebida pela juíza Karen Aguiar, que determinou que o médico fosse afastado de suas funções e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Os casos foram apurados pelo 24º Distrito Integrado de Polícia. As investigações contra o médico começaram em julho do ano passado, após uma estudante ter procurado a polícia que afirmou ter sido abusada sexualmente em uma clínica particular no centro de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabi. Muito grave esse caso. Uma parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça vai permitir a regularização fundiária de imóveis construídos em áreas de invasão já consolidadas aqui na capital. O acordo vai beneficiar milhares de manauaras que tinham casa, mas não os documentos de posse. O convênio entre Prefeitura e Tribunal de Justiça foi firmado na tarde desta segunda-feira no auditório do TJM. É uma ação positiva, que traz esperança para as pessoas num momento crucial que o país está vivendo. A gente traz com isso a regularização da propriedade dessa gente. O acordo vai facilitar a emissão de títulos de posse de terras já ocupadas, tanto na zona urbana quanto rural. Esse acordo, testemunhado pelos ministérios públicos, pela Defessoria, na Casa da Justiça, foi um dos fatos mais significativos que este tribunal já protagonizou. E no final de semana, 29 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Um condutor foi preso em flagrante. Samara Maciel tem outras informações. A fiscalização aconteceu em diversas zonas da cidade e ocorreu em parceria com a Polícia Civil e também com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ao todo, 352 testes de alcoolemia foram realizados e 183 multas foram aplicadas por diversas irregularidades. 23 carteiras de habilitação e 25 registros de licenciamento de veículos foram recolhidos. Além de 10 carros, 26 motocicletas também foram recolhidas. Ainda durante a fiscalização, um motorista de 24 anos de idade foi preso em flagrante no domingo na Avenida do Turismo por dirigir sob efeito de bebida alcoólica. O bafômetro apontou 3,34 milímetros, o teor acima do permitido. A penalidade para quem dirige sob efeito de bebida alcoólica é uma multa no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão de dirigir por 12 meses. Volto com você. Obrigado, Samara. Agora a gente fala sobre insegurança. O final de semana foi mais uma vez violento aqui em Manaus. Em menos de duas horas, várias pessoas foram mortas na noite de sábado. Nas ações criminosas, duas pessoas inocentes também foram atingidas. Este homem de 58 anos carrega no corpo a marca da violência da zona sul de Manaus. Ele foi vítima de uma bala perdida disparada por integrantes de uma facção. O bonde do crime passou por esta rua do São Lázaro, tocando o terror à população. Eu estava parado ali na frente, na principal ali, aí parou dois táxis. Aí do nada eles saíram do carro e saíram atirando, dois dados lá e me atingiram aí. Além dele, uma adolescente de 16 anos também foi baleada nas nádegas durante o tiroteio. Os dois foram socorridos por populares e levados ao hospital 28 de agosto, de onde já receberam alta. Os criminosos chegaram em dois táxis e estacionaram os veículos ali no começo da rua São Lucas. Em seguida, já começaram a disparar. Três pessoas foram baleadas, entre elas o venezuelano, que seria alvo dos criminosos. A vítima ainda tentou fugir aqui pela travessa São Lucas, só que foi alcançada pelos atiradores, que dispararam mais vezes. E ele já caiu morto no final desse beco. O local é tão perigoso que até nossa equipe de reportagem foi proibida pelos traficantes de entrar na comunidade. O rapaz, conhecido apenas como Veneza, ainda chegou a ser levado para este posto do Samu, no Crespo. Mas morreu a caminho do hospital. E agora você acompanha outras ocorrências policiais no nosso Giro de Notícias. Um agente de ressocialização da empresa Humanizarim morreu em um acidente de trânsito na zona norte de Manaus. Testemunhas afirmam que o carro estava em alta velocidade. O motorista ficou apenas ferido. Andressa Nayara Pimentel Brito, de 24 anos, foi encontrada morta, com perfurações por arma branca. O corpo estava em uma área de mata da zona norte de Manaus. A vítima, segundo populares, era usuária de drogas, estava seminua e com marcas de tortura. Laureano Rabelo, de 65 anos, foi assassinado por engano, dentro da própria casa, por traficantes da zona sul da capital. A vítima teve a residência invadida por um outro bandido, que fugia dos atiradores. Tanto o bandido quanto o aposentado foram mortos com tiros de pistola. E no próximo bloco tem coisa boa. A gente fala de esporte. O Nacional enfrenta o Paysandu pela Copa Verde nesta quarta-feira. O Jornal em Tempo volta daqui a pouquinho. Agora são 18 horas e 33 minutos. Tchau. Tchau. Tchau.